Ver os filhos bem é o desejo de toda mãe e todo pai. A Loja do Bebê dá todo apoio necessário para isso. As grandes novidades da moda infantil você encontra na Loja do Bebê. Enxoval completo, roupas infanto-juvenil, calçados masculino e feminino, bolsas, brinquedos e artigos para decoração em um ambiente climatizado. Tudo isso com ótimos preços. Visite a Loja do Bebê para conhecer mais sobre essas novidades em moda infantil. Rua Ceará 620, no centro de Buritis.